E aí? E aí? E aí? Não, e aí ó? E aí ó? Sou carioarca! E aí? Tudo bem com vocês? Eu sou o Bicho Choy! Eu sou o John! Hoje iremos brincar de Verdade ou Mentira? O certo era Verdade e o Desafio, né? A garrafinha, assim ó! Nossa, é um clássico isso! Vai ser, o jogo vai ser Verdade ou Mentira E temos um detector de mentira Da última geração Da última geração É, por wi-fi Isso daqui, ele mede batimentos cardíacos Isso aqui vem do Tesla, né? É meu, é um bagonho de última geração Nossa, é! Vocês viram aquele de mãozinha? Vocês já devem ter visto! Aquilo é do passado! É, agora é nova geração isso daqui! Mede batimentos, mede pulsação Se você tá mexendo muito Meu, os caras quando vai pra Lua usam isso aqui Isso aqui é importado! FBI usa isso aqui! Tecnologia de primeira! Põe aí! Deixa ver se tá mentindo ou não! Põe aí! Tá bom, vamos ver! Vamos fazer um teste! Vamos fazer um teste, vai! Não, só pra ver se funciona ou não! Chora, é verdade! Que você é um homem! É verdade! Nossa, você demorou muito pra responder isso! Agora vamos ver o outro! Chora, é verdade que... Antes de dormir, você passa pepino assim na sua cara ele faz hidratação facial? Não, porque eu sei que isso não funciona, viu? Por que eu faria uma maneira dessas? Ah, é mentira, o cara tá sempre lá passando pepino pra hidratar, caramba. Isso aqui é forte, meu. Bom, essa é a nossa máquina e a gente vai fazer algumas perguntinhas pra nós, tá? Mas antes do vídeo de hoje, se inscreve no canal rumo aos 9 mil, lembrando o álbum do BTS, tá quase chegando lá, falta... Falta muito pouco mesmo. Já chama os amigos aí. Compartilha logo aí. Compartilha, vai estar todas as informações na descrição, no Insta, vai ser lá feito sorteio. Tá aparecendo aqui o Instagram. Então, bora pro vídeo. Vai, então o Shai tá aí, vamos começar pela Shai. Cada um vamos fazer uma pergunta, aí vai rodando. Tá bom, vai. Eu vou fazer a segunda pergunta. Verdade ou mentira? É verdade que a sua namorada manda em você? É verdade. É verdade? É verdade? É verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Mas a máquina falou que é mentira Então você manda nela Não, não, que isso Eu sou uma pessoa de palavras A gente tem debate A gente não manda em ninguém A gente ouve, a gente fala É mentira mesmo, né? Porque ela não manda em você Ela não manda em você, então Vamos para a segunda pergunta Para o Shoy É verdade que Quando você gravou Com o Léo Com o Yuva Isso aqui vai ser poder E com o Alan Você já pensou em entrar na Naisu? Eu entrar lá na Naisu, tá louco? Eu não tenho perfil para na Naisu Aqui é Corebro, meu Você acha que eu? Que descarraio Esse cara é muito descarrado Você pensou em sair do Corebro para entrar na Naisu? Oi? É verdade que você pensou em sair do Corebro para entrar na Naisu? Não, jamais, jamais Se fosse entre as duas opções Eu, tipo Eu posso ter pensado assim Entrar na Naisu Para atrair o Corebro A máquina detecta tudo Mas é um mentiroso, meu Eu não ia ouvir Daqui o seu coração batendo Eu nunca trairia a Naisu A Naisu A Naisu não A Naisu não O cara está sofrendo frio O cara está sofrendo Não, eu nunca trairia a Naisu Nunca trairia a Naisu Eu nunca trairia o Corebro Nossa Porque o Corebro abriu a mão Quando eu estava chegando aqui em São Paulo Sem ninguém E eles me deram os passos Mas a máquina mentirou A máquina mentirou Bom, já deu Já estou tomando choque Vai, John Vai você Bora perguntar para o John agora John É verdade que você sente O cara mais bonito do Corebro? Nossa Eu acho que não Olha quantos caras gatos Aqui desde o meu lado Que isso, velho Galera, é verdade Eu sou mais bonito Eu sou mais bonito Eu acho que é o mais bonito Ele se achou mais bonito É isso É autoestima É autoestima É autoestima É autoestima É importante aqui O importante é ter saúde É a gente que importa Esse aqui é o O que você faz Era negra Vai, John John, nada muito polêmico Eu gosto de polêmico Meu sangue vai tapar nada Você, John Já fez xixi na cama? Não Que pergunta é essa, mano? Eu pergunto para ele tomar choque Porque todo mundo fez, né? Então, eu vou falar sim Não, não, mentira Uma pergunta que coincide com o que o filme fez comigo Você, John, do Corebro Já pensou em desistir do Corebro? Não, jamais Eu amo o Corebro Ou eu não lembro Também É, mentira É, mentira Não, mentira Nós já tivemos crise E eu já pensei sim Em sair do Corebro Eu tive meus motivos Da Naisu Mas não sei Não, foi É crise Tu não tem crise Mas a gente está aqui Feliz Entendeu? É, eu não tenho muito choque É, eu não tenho muito choque 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 Você, como membro do Corebro Desde os primórdios Junto com o John Vocês já brigaram Por um usar a roupa do outro? Usar a roupa do outro? É, porque, né? Vocês, né? Chegaram a de mim Ah, já Já Já? Já Já Vem cá Caramba 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 Eu senti óleo Meu segundo aqui Aperta em mais, velho Por que a gente ia brigar por roupa? Não, meu Deus Meu Deus Meu Deus A gente tem que partir essas roupas aqui, ó Tentei fazer o bagulho reverso, tá ligado? Pra enganar a máquina Nossa, minha irmã e minha mãe brigam com a roupa Nossa, calma É Imaginei a mesma coisa Tá formigando o meu braço É, então ele aperta aqui, né, mano? Mas tá formigando Ai, mas então A gente já usa a roupa do outro Mas nunca brigando Você já brigou, Chefe? Já, já usei a roupa Não, nunca Da sua irmã? Não Quando o seu irmão usou suas roupas, você ficou bravo Não, já fiquei Já Nossa, já saiu até pra porrada Quando eu era moleque É, quando eu era mais ouro A gente pega, né? Suas coisas Ainda tá novo, mas A mente muda, né? Eu tô novo Nossa senhora Vai, Drew Vai levar mais uma, né? Calma, vou Manda aí, João A minha é muito boa Vai Quimim É verdade Que você acha Que o seu cabelo É o mais bonito Essa eu quero saber Vai, manda a psicologia reversa De verdade De verdade Não Não, eu acho que do show é mais da hora Do show é muito mais da hora Aaaaaaah Ai, velho Eu não quero mais É o mais mentiroso, velho Ele sempre fala que o cabelo dele é o mais bonito Calma a boca O que é isso, velho? O cabelo dele é mais bonito Que pega e pega o pó Nossa senhora Incrível Esse foi o vídeo de hoje É verdade que você acha Não, não, não É verdade que você tá em cima de todas as minhas que você vê por aí na rua É verdade Esse foi o vídeo de hoje Estou totalmente bem eletratado, sem choque Ele parece ser um belinho É muito legal É isso aí É, galera Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Falou Nossa, o primeiro do ano Caraca, mano Ô, apertou em todas, velho